Ainda tenho o meu canal do YouTube, mas é difícil o YouTube, é uma dedicação, as subscrições e eu nunca me senti nessa profissão, por isso valorizo imenso o trabalho dos YouTubers e aqueles conteúdos diários que dá imenso trabalho, a edição, a auto-edição, eu não sei editar, por isso teria que ser sempre uma segunda pessoa. No IGTV eu consigo ter a minha comunidade toda do Instagram, sem ter que sair do Instagram, a assistir aquilo que eu estou a nível vertical a pôr para eles conseguirem ver. E eu gosto e tenho a certeza que o IGTV vai começar a ter, e cada vez mais, publicidade integrada e nós vamos estar a consumir aquilo como se fosse televisão. Eu dou por mim a almoçar, em que meto o meu telemóvel assim e estou a ver IGTVs, e estou a consumir vídeos de um minuto, como já posso estar a consumir de 15 minutos, sobre decoração, sobre uma viagem e sobre uma make-up, e estou assim. E não estou no YouTube, estou a continuar no Instagram, e se quiser sigo aquela conta, se não quiser não sigo, vou só lá ver o IGTV, e gosto mesmo do IGTV, e estou a apostar imenso no IGTV, e os resultados têm sido incríveis, vamos ver. Isto é tudo, estás a ver? É tudo, toda a gente está aqui a aprender, ninguém sabe nada sobre isto, e se nós aqui estamos a dizer, já sei imenso sobre isto, então estamos na sala errada, porque isto está, é impossível alguém ser expert numa área que ninguém ainda domina, porque toda a gente está a aprender isto, hoje é muita gira, amanhã já muda de tudo, é a velocidade da internet. Olá, 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 olá! Obrigado.